É do Partido Cidadania, está no seu primeiro mandato, o Vitor Porto é também advogado com diversas especializações, já esteve aqui no nosso debate noventa e oito, é nosso convidado especial de hoje, e junto com ele está o Luciano Nunes Nogueira, seu nome, é, o nome de família, né? Ao Luciano, nosso abraço, muito obrigado aqui também pela presença. Então, Vitor Porto é o nosso convidado de hoje, Ramalho. Ele já, já vem mais vezes aqui no programa. Sim, já esteve aqui mais de uma vez. Ô, Edivar, você está com frio ainda? Vamos lá, você firma esse aí, porque não estou de jeito aí, está difícil, companheiro. É, mas dentro de ambiente, dentro de ambiente, tem aquela sensação de que está bem mais frio, né? Sai lá fora, no terreno, esticar no sol, vai mais quente. Isso é a idade, Edivar, vai chegando assim, é, aí vai ter que ir empacotando cada vez mais. O nosso convidado de hoje, que é o vereador Vitor Porto. Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa, Vitor. Tudo bem com você? Bom dia, bom dia a cada um de vocês aqui. Zé Afonso, JP, Edivar, uma honra estar com vocês, uma honra estar aqui com o povo patense, povo de patos. Ô, Zé Afonso, vamos acelerar, porque tem trem demais pra gente falar com o nosso convidado hoje aqui, hein? Pois é, e nós temos que aproveitar mesmo, porque afinal de contas, eu quero até registrar isso, que sempre que a gente o convida, ele prontamente nos atende. Eu entendo que isso é importante para o homem público, né? Estar sempre disposto a, sobretudo, esclarecer fatos que envolvam o seu nome, e esse é um objetivo dele também. Muito bem, ô Vitor, vamos começar já direto no assunto aqui, sobre o arquivamento daquela denúncia contra você no Ministério Público. A recomendação do promotor de justiça, quer dizer, ao mesmo tempo que arquivou a denúncia, ele solicitou a abertura de um inquérito, né? Recomendou a abertura de um inquérito na polícia. Isso te surpreendeu? É, na realidade, nós não fomos intimados sequer também do Ministério Público. Então, nós nem sabíamos disso. Ficamos sabendo através das mídias, através da rádio e afins. E, portanto, não fomos intimados de nenhum ato. Assim que nós formos intimados de alguma situação, nós vamos responder, claro. Inclusive, nós já apresentamos também alguns documentos para a mídia, para as redes televisivas, tudo aquilo que foi apresentado já está constando. Para a gente que acompanha sempre as suas postagens, você interage muito com o seu público, né? Nas redes sociais, você postou, me parece que na última semana, que o seu cachorro foi envenenado em sua casa e morreu. Restou comprovado que, de fato, o cachorro morreu por envenenamento, Vitor? Você registrou, inclusive, um boletim de ocorrência sobre esse fato? É, sim. Ele foi envenenado, cheguei em casa, muito ruim, sabe? Uma situação... Eu não sei se vocês têm cachorros, se vocês têm pet. A estimação, você se apega demais. É, inclusive, meus pais não estavam em casa, eu estava só. E aí, lá em casa, a gente tem, na verdade, dois cachorros, né? Grandes. E estavam com quatro filhotes, que é, inclusive, desse casal. E aí, quando eu cheguei, meu cachorro estava completamente ruim. Eu cheguei em casa e sempre vem, né? Dá um abraço na gente. É, um afago na gente. E na hora que eu cheguei, o cachorro estava muito ruim. E aí, eu falei, uai, alguma coisa está acontecendo, né? E aí, eu pedi ajuda, inclusive, para o Luciano. Falei assim, ó, por favor, vem aqui para casa agora. Porque eu não conseguia pegar um cachorro de 60 quilos, né? É pesado, muito difícil. O cachorro acaba que fica mais mole. Que raça aqui é? Rottweiler. Todos eles Rottweiler. E aí, no final das contas, saí correndo, fui no veterinário, levei. E não tinha outra alternativa. Eu pensei, poderia ter sido algum outro animal, né? Rato, ou sei lá, quiçá um gambá, rango, campeão, qualquer coisa do tipo. Não tinha nada no terreiro. Nada, 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 nada. E aí, inclusive, eu não tinha levado nenhum dos filhotinhos. Os filhotinhos ficaram em casa. E aí, eu fiquei pensando, cara, na hora que eu cheguei, os filhotinhos também não estavam bem, né? Aí, eu falei, Luciano, volta lá em casa, por favor, vê como é que eles estão. Coloca eles no carro. E, pelo amor de Deus, traz eles. E aí, o cachorro, infelizmente, não aguentou. Tentamos de tudo quanto é jeito. O cachorro estava com mais de 43 de febre. Nós colocamos bolsa de gelo no cachorro. Estava péssimo, 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 péssimo. E, realmente, não tinha outra alternativa. Foi um envenenamento. Você fez uma ocorrência policial? Fizemos. Você acha que pode ter sido uma retalhação política, alguma coisa nesse sentido aí, Vitor, ou não? Eu não posso afirmar. Não posso afirmar porque eu estou pegando acesso de todas as câmeras nas localidades para verificar essa situação. Mas, se tivesse sido, essa pessoa tem que ir presa, infelizmente. Porque é uma pessoa que não tem coração. É uma pessoa que, infelizmente, não sabe o que é ter um bichinho que é indefeso. Que a gente zela, cuida. Eu acho que animal, criança, poxa, a gente tem que ter mais elo. Tem que ter mais cuidado. E as leis são duras agora, em contra de maltratação de animais. Ô, Divá, vamos lá, Divá Santos. E, é claro, o assunto ainda está rendendo. Vamos mudar de assunto, vamos lá. Está rendendo, que é a questão do reajuste do salário dos vereadores. Você votou contra esse reajuste. Isso significa que você não vai abrir mão também, Vitor, desse reajuste? Eu vou receber o valor. Eu fui contra, inclusive, é algo que eu quero sempre manter como transparente. Eu vou receber porque eu não quero repassar esse valor para a Câmara. Eu quero ficar com esse valor e, através dele, eu vou fazer as políticas que eu acho que sejam necessárias para a própria população. Para mim, é melhor fazer dessa forma do que deixar na Câmara e, de repente, outros vereadores utilizarem para fazer políticas para eles mesmos. Você já definiu o que você faria fazendo com esse recurso, com esse dinheiro? Não, estamos elaborando uma campanha dentro do nosso próprio gabinete, vendo quais são as alternativas melhores para atender quais associações, atender quais temáticas que sejam mais relevantes. Na sua análise, o que você entende que esse reajuste extrapolou os valores que seriam ditos normais, ouvidas? Na realidade, se a gente for nos atentarmos a isso, ele vem de uma lei de 2016. Você sabe muito bem, e eu vou falar agora como jurista. E ele abria precedente para que tivesse sido feito esses reajustes desde 2016. Não foram feitos. Quando foi-se fazer essa conta de 2016 a 2022 para que fosse realizado esse reajuste, foi tido um índice maior. E, nesse fato de ter tido um índice maior, ficou parecendo algo estratosférico. Mas não, foi algo real, que sim, deveria ter sido feito ao longo dos anos, não foi feito, foi utilizado através dessa legislação, e aí o índice ficou um pouco maior. As pessoas assustaram um pouco com referência a isso, mas foi algo dentro da sua própria legalidade. E durante todo esse processo, conversas para que você pudesse mudar o seu posicionamento? Não. O meu posicionamento era esse, né? Já antes, né? Sim, eu queria permanecer com esse posicionamento, porque eu acho que o momento não é agora para ser realizado esse tipo de reajuste, né? A gente já conversou isso algumas vezes. Inclusive, não sei se vocês se recordam, no próprio ano passado teve isso também, né? E eu permaneci no mesmo sentido, para que não gerasse nenhum desconforto, que é a nossa transparência, nossa ética de trabalho. Ninguém o procurou, mesmo lá dentro da Câmara, que mudasse algum posicionamento, vota favorável, alguma coisa assim? As discussões lá sempre acontecem, né? No sentido, e aí, como é que nós vamos manter, como é que vai ser essa situação, essa circunstância? E a gente sempre nos posicionamos, porque eu inclusive falo também agora como advogado. Eu fiquei receoso pelo fato da legalidade da situação. Hoje existe um processo dentro do STF que precisa ser julgado. Se vai poder ser feito esse reajuste dentro da própria legislatura, que são quatro anos do vereador, ou se faz esse reajuste... Para os próximos. Para os próximos, entendeu? E não foi julgado isso. Então, dentro do meu conceito, eu falava, eu não tenho artifícios, eu não tenho segurança jurídica para votar, sim, nessa situação. Então, eu fiquei meio receoso, fiquei mais nervoso. Pelo seu entendimento, como advogado, você vê que corre o risco, por exemplo, de ser derrubado isso aí e ter que devolver o dinheiro, por exemplo. Pode acontecer isso? Corre, corre, corre o risco. Desde que o STF, ele chegue e chancele essa situação, falando que não poderia haver essa alteração dentro da legislatura. E assim, só para que todos entendam, por que isso aconteceu? Porque teve a questão do Covid e isso gerou muito debate. Então, chegou esse tema no STF e o STF ficou para resolver. E até então não resolveu. Falaram que ia discutir em plenário e tudo mais. E até que eles se juntem para que eles tomem essa decisão, ainda tarda muito, ainda demora para que isso seja realizado. Então, algumas câmaras tomaram essas providências. Vitor, nesse sentido, se você concorda com a recomposição, no caso dos vereadores, você também significa que você concorda com a recomposição do secretariado, que foi, inclusive, acima quase 30%. Eu não concordo, né? Eu trouxe aqui que eu não concordo, inclusive foi a minha própria votação. A do secretariado, olha, Zé Afonso, eu posso te dizer, interessante a sua pergunta, porque eu concordo com o reajuste do secretariado. Como concordo com o reajuste de qualquer nível de servidor? Como concordo com o reajuste de salário também da própria pessoa? Porque se a gente tem inflação, a gente tem que reajustar. Isso é, o nível de razoabilidade disso é tranquilo. A gente tem que concordar com relação a isso. Tudo aumenta. Se você for hoje no supermercado, a carne está muito mais cara. Se você for hoje no supermercado, o horto está muito mais caro. O arroz, etc. Ou seja, você concordou, quer dizer, você votou contra o reajuste do gerador, mas concorda em receber. Isso que eu queria colocar. Isso. Nesse sentido, então, você, com relação à Câmara Municipal, ela poderia contestar esse reajuste do secretariado, não é? Mas não houve nenhuma iniciativa nesse sentido. Você acha que esse foi o caminho? Não, não houve nenhuma iniciativa e acho que também não vai haver essa discussão. Eu acho que o prefeito fez por decreto, né? E foi um posicionamento dele, inclusive, dentro do conceito apresentado, até pela justificativa apresentada do prefeito do veto, né? Dele, ele colocou com referência a isso, que a Câmara poderia ter sido feita também por decreto legislativo. Que também, no meu ponto de vista, acredito que não é o caso. Deveria ser feito por lei, normalmente, como a Câmara utilizou, né? Por transparência ao povo. O povo tem que ter ciência daquilo que está sendo realizado. E, do mesmo modo, eu acho que a prefeitura, nos atos que ela está apresentando, ela precisa demonstrar com transparência aquilo que ela está fazendo. O prefeito se posicionou na internet, falando que ele ia fazer, sim, esse reajuste dos secretários e fez. Agora, a questão da própria legalidade, há que questionar. Nós não questionamos com referência a isso. Precisava de mais corpo, né? Diante, falo corpo, de mais vereadores para questionar todo esse ato aí que foi realizado. Você acha que houve uma acomodação? Quer dizer, não houve um número bastante para fazer todo esse movimento e questionar e, enfim, de alocar a receita? Sinceramente, é uma questão até política com referência a isso. Se a gente for partir também de um pressuposto, poxa, o secretário recebendo aí seis mil reais e trabalha também do mesmo modo operando que talvez o vereador trabalhe, né? Será que seria justo? Como que a gente pode colocar isso numa balança, uma balança de ética, né? A gente tem que entender um pouco melhor. Esse debate deveria ter sido mais aberto, mais amplo. Assim, quais são os seus afazeres? Quais são as suas funções? Como que a gente pode entregar esses valores para a própria população? Porque, de antemão, eu digo, com todo respeito aos nobres colegas, que acredito que também entregam muito, 24 horas por dia. Se você quiser, meu telefone está à disposição e eu trabalho o tempo inteiro. O meu trabalho, aquilo que a gente vem fazendo ao longo dos 17 meses, é algo, assim, que eu posso dizer, um aprendizado muito grande, mas tem coisas extraordinárias. Essa discussão aí que você levantou, você não acha que o salário, o aumento do salário dos vereadores deveriam ter sido mais debatidos também, não, Vitor? Não foi muito acelerado essa questão aí, não? Você não acha que a população deveria ter participado mais, ter mais debates lá na Câmara antes? Acho. E não uma votação no afogadilho, como foi feito? É, eu acho muito importante a força do povo, né? Eu acho que o povo deveria participar muito mais. Vocês são pessoas que incentivam o povo a participar. E acredito que vocês podem fazer isso cada vez mais, mostrando os trabalhos que estão sendo feitos, né? Aquilo que é feito na própria Casa Legislativa, porque isso aí traz uma credibilidade maior. E aí mostra para o povo, fala assim, ó, vocês podem ir lá e podem chegar e debater e conversar. E eu acho que isso faz parte. Só que, infelizmente, não houve, né? Uma mobilização grande, de forma que deveria ter sido feita para realizar grandes debates com referência a isso. E outra, uma aspas aqui. Esse tema de salário é importante? É. Mas tem outros temas que também são muito relevantes. Vou dizer tão relevantes como a participação do plano, diretor. Sim. Que não teve ninguém, praticamente, da própria população lá dentro. É, faltou muito debate também com relação a isso, né? Justamente, o que eu já estou falando, assim, do tempo... Não dá, não. Esse aqui é o problema. Já faz esse tipo de problema. Mas, assim, a velocidade com que foi votado esse reajuste é um dos grandes questionamentos aí de boa parte da população, em detrimento de outros projetos que não são. Essa é a grande questão. Às vezes tem, o que a população questiona, a gente recebe muito aqui, tem vários outros projetos que poderiam também ser discutidos e votados com agilidade, e às vezes não é, né? Da forma como foi feito o reajuste dos vereadores, né? Olha, em grande maioria, posso te dizer isso aí, categoricamente, que projetos do próprio executivo, né? De uma relevância, de uma importância grande, eles são votados muito rápidos. Com quebra de intertício legal. E o que significa quebra de intertício? Votação primeiro e segundo turno. Para explicar isso. É, votação primeiro e segundo turno. As pessoas também têm que entender isso, que é legal. Chega um projeto na casa legislativa, e às vezes o vereador vai votar sim no primeiro turno. O que significa isso? Que é a constitucionalidade do projeto, que ele está de acordo com as leis. Agora, o segundo turno é sobre o mérito do projeto. Aquele projeto é interessante para a própria população? Aquele projeto vai gerar um benefício para a população? Então, muitos desses projetos são votados muito rápido. Vou te ser sincero. Aliás, o do reajuste dos vereadores foi exatamente nesse sentido. Sim, entre outros também. Do mesmo modo, sim, entre outros. Então, assim, são projetos que são relevantes, são importantes, são votados de modo mais rápido, né? De modo para que se dê todos os prazos legais que eles são para aquela questão do processo legislativo, eles sejam encurtados para que eles sejam colocados em prática, né? Para a sanção do prefeito, etc. Se observou muito e houve muitos comentários com relação ao aumento do salário do secretariado e também o aumento dos vereadores logo em seguida. Foi uma coisa praticamente automática. Dos secretários foi feito o aumento e em seguida entrou o projeto e foi aprovado. Se falou muito em resposta ao prefeito, né? Aumentou o salário dos secretários e o salário dos secretários ia ficar praticamente igual ao salário dos vereadores. Vocês acham que houve isso aí? Pode ter acontecido uma resposta aí do zereador? Ah, não, nós temos que aumentar o nosso salário, vamos ganhar alguma coisa dos secretários? Não, não. Chegou a discutir isso lá ou não? Não, não, de forma alguma. Inclusive, olha só o que eu acho interessante. Se está sendo feita uma recomposição de servidores, porque foi feita a recomposição dos servidores, está sendo feita a recomposição de secretários, poxa, está sendo feita a recomposição também dos servidores da Câmara, está sendo feita a recomposição de vereadores, sendo feita a recomposição de toda a estrutura pública. Isso é o nível de razoabilidade. E digo, mais uma vez, eu fui contra porque eu acreditava que isso não era o momento oportuno para ser realizado. Se você for me perguntar assim, você acha que isso aí é uma questão que deveria ser feito? Poxa, sim, no momento oportuno, por que não? Recomposição, todo mundo tem essa recomposição. Há alguns com a recomposição menor, outros maiores, né? É um direito, né? É, sim, é um direito de todo mundo. Então, essa situação deveria ter sido feita, sim. Talvez o momento não foi o momento muito certo, eu acredito que sim. Então, agora essas discussões, ah, foi uma retaliação, foi uma situação aqui, é colar? Não, é questão de direito. Foi apontado aqui para o Zé Afonso. Poxa, está fazendo recomposição, vamos fazer a recomposição de todo mundo. Prepara mais perguntas aí, Zé e Edivar. Produtor Rural, essa notícia é para você. O Plano Safra 2022 está disponível no Cicobi Credit Copa para produtor familiar, médios e grandes produtores rurais. É melhor para a sua produção, que conta agora com mais recursos e custeio para investimento, comercialização, industrialização. É tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credit Copa na Praça do Demagador Frederico 37, que é a Praça da Antiga Rodoviária, e solicite a contratação. Você pode participar conosco através do nosso WhatsApp. O Edivar daqui a pouco vai colocar o povo no rádio. 388-1798. Minasaf Brasil é empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, recém taxa de adesão e mensalidades a partir de 36,61 por família. Olha, lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. O Grupo Patense está em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baete, Vajão de Minas, Serra do Salito. Ligue 3823-8362 ou acesse grupopatenso.com.br, Zé Afonso. Muito bem. Olha, Vitor, a característica do nosso programa é exatamente colocar os fatos em cima da mesa e evidentemente algum fato que porventura tenha sido mal interpretado pela população ou mesmo até pelos meios de comunicação ou nos meios na mídia social. Nós sabemos que tem muita coisa e que realmente não fica muito claro com relação a quem questiona. Mas, então, quer dizer, nós damos a liberdade, eu acho que tem que ser assim, é democrático, que o nosso participante, o nosso convidado aqui do debate fique à vontade para responder ou não. Como você falou aí no início, naquela primeira pergunta, você não recebeu nada ainda com relação àquela denúncia, portanto, não tem o que comentar. Tem um outro fato aqui que foi comentado aí, na cidade chegou aos nossos ouvidos aqui, da equipe do debate, sobre uma contratação de uma jornalista na sua campanha de 2018. 2018 foi para deputado, né? Deputado. Deputado estadual, por isso não recebeu uma ótima votação. É verdade que quando, enquanto candidato a deputado estadual em 2018, você contratou os serviços da jornalista Suelen Dark e não pagou o combinado, que inclusive teve uma ação de execução na Justiça, e a partir daí você foi obrigado a quitar a dívida, depois teve uma questão também, que você teve que pagar mais de 30 mil reais a Justiça Eleitoral, porque não havia informado sobre esse contrato de prestação de contas na campanha, etc. Teve isso mesmo? Ótimo essa pergunta também, e para esclarecer para a própria população, e chega para vocês aí todo tipo de informação, eu acho nada melhor do que chamar as pessoas aqui para esclarecer. Em 2018, quem fez a própria estrutura de contabilidade, estrutura da própria advocacia, fui eu. E no final das contas, eu errei, na hora que fui fazer a estrutura da contabilidade. Lógico, precisa do contador, mas aí quando foi elaborar essa estruturação, fui eu. E aí, isso aí gerou um problema dentro da Justiça Eleitoral. Nossa, gente, que dor de cabeça. Gerou um problema para mim, e aí a Justiça veio para me intimar com referência àqueles atos que foram colocados e apontados dentro do processo eleitoral, e aí, para até responder, acabei tomando uma multa com referência a isso. E aí, poxa, graças a Deus, já foi resolvido, uma coisa que já foi passada, mas é isso. Aí estão as pessoas, elas ficam colocando, não, que eram corruptos, nada a ver, nada a ver, isso é totalmente fake news, foi uma estruturação que foi errada da minha própria parte. Uma questão técnica. Sim. Não foi nada de mafé, né? Nada, 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 absolutamente nada, nada, pelo contrário. E aí, poxa, a Justiça é rígida, principalmente eleitoral, muito rígida com referência a isso. Mas foi um aprendizado excepcional para a minha vida, e hoje, eu já tenho ciência de como que faz, e digo, que quando eu vou pegar a referência de, poxa, vou fazer alguma estruturação dentro da campanha eleitoral, na parte de contabilidade, eu já não faço mais. é o contador mesmo, a pessoa super técnica para poder fazer, e o advogado, eu também não costumo atuar mais. Por quê? Eu prefiro que uma pessoa faça, porque no final das contas, você como candidato, acaba tanta coisa na sua cabeça, e você acaba errando algum pontinho. E se você erra algum pontinho, isso aí gera um problema, problemão. Então, gerou um problemão, mas graças a Deus, tudo resolvido, tudo passado a limpo, não tem nenhum tipo de problema com relação à justiça eleitoral. Ô, Edivar, dá tempo para mais uma pergunta aí, Edivar Santos. Pois é, eu quero já colocar aqui, à disposição dos ouvintes, estou recebendo aqui várias mensagens, em relação ao tema que está sendo abordado, aos temas que estão sendo abordados aqui com o vereador Vitor Porto, e colocar novamente aqui à disposição o nosso WhatsApp, que é o 388-1798, para que você possa participar conosco. Ô, Vitor, você falou que o seu gabinete está aberto sempre lá, a população, tem uma pessoa até reclamando aqui, porque eu procuro e não tem respostas em relação a alguns problemas. O que está acontecendo? Tem alguém para poder anotar essas reclamações? Chegam até você todas as reclamações, as reivindicações da comunidade, de maneira geral, que possam ser resolvidas o mais rápido que possível? Eu entendi esse não. Eu entendi não. Eu vou colocar a pessoa no ar aqui. Faz o seguinte. É, vou colocar no ar. Eu tentei resumir aqui, mas vou colocar no ar. Pode? Bom dia, concordo com o Vitor. Temos vários outros temas relevantes a ser tratados, inclusive no início do ano procuramos o gabinete dele, para falar sobre a questão da contratação de professor apoio, sobre a forma da contratação das designações dos professores, educadores, que é muito injusta, onde hoje o nosso processo seletivo é por idade. Então, os mais velhos ficam na frente e os mais novos no final da fila. E a fila não passa do número 300, 400. Sobre a questão das dobras de professores que já estavam contratados e foram oferecidos dobras, que a gente vê como inconstitucional, porque todos deveriam ter o direito de trabalhar. Infelizmente, não tivemos nenhum retorno da parte do gabinete dele. Então, até hoje, estamos sem informação nenhuma. Então, assim, acredito que todos os vereadores, não vou tirar um, pegam em pontos mais relevantes e esquecem outros. Então, assim, nem retorno tivemos. Ô, Vitor, chegou a você essa reclamação aí ou não? Eu não posso citar nomes, eu não vou citar nomes de jeito nenhum. Mas chegou sim. Conversamos bastante sobre isso. Inclusive, isso é interessante também para abrir o jogo aqui para toda a população. Muitas pessoas fazem inúmeras perguntas, né? Ah, como que a gente pode resolver isso? Nós estamos com um problema aqui, é colar? Como que a gente pode chegar numa situação para resolver? E a gente fala, nós precisamos pegar informações com o executivo. Quem detém todas as informações, principalmente essas aí específicas, com referência à contratação de professores de apoio, é o executivo. E aí a gente pede informação para o secretário, pede informação para o prefeito, pede informação para toda a máquina pública do executivo, a gente tem que aguardar. A gente vai cobrando, a gente tenta perguntar para um outro servidor, a gente vai atrás, a gente busca, a gente precisa aguardar um tempo hábil para que eles possam repassar essas informações. E assim que eles repassam essas informações, aí a gente começa a tomar as providências. Não tem como eu tomar providências sem antes eles me passarem informações. Ela está me passando uma demanda. É a mesma coisa, teve um amigo meu agora, recentemente, que chegou com uma demanda tremenda. E eu falei para ele, estou investigando. Como que eu vou chegar, ouvindo só uma parte, e chegar e já chutar o pé na porta, e falar, está acontecendo isso assim, a escola... Não, eu preciso investigar. Não que eu não estou falando que ela não seja uma situação verídica, um fato verídico. Pelo contrário, eu acredito que seja, sim, porque eu estou ouvindo a situação. Mas só que eu preciso chegar e falar, por que que isso está acontecendo? É a mesma coisa, a minha atuação principal, eu não atuo sem dados e evidências. Ela me passa uma circunstância. Agora eu preciso ouvir a outra parte para chegar e pontuar e ponderar e falar. Realmente, o Executivo está completamente errado com referência a isso, a gente precisa atuar. Executivo, e aí, vamos tomar uma providência? Se vocês não tomarem uma providência, nós vamos ter que tomar uma providência com relação à questão legislativa, com relação à forma que vocês estão contratando. Se isso está sendo errado, nós vamos questionar isso vocês, até mesmo na Justiça. É, até porque tem até as comissões lá na Câmara. Claro. E funciona. A da educação, por exemplo, ela tem que funcionar. Sim, sem dúvida. É uma demanda direta, tem problemas, a gente sabe. Sim, tem vereadores que estão trabalhando, assim, veementemente com relação a isso, nós estamos trabalhando também, entendeu? Bom, nós vamos continuar com o nosso bate-papo com o vereador, o Vitor Porto, daqui a pouco tem mais, vamos falar sobre, você é candidato? Você vai responder daqui a pouco, a deputado, a deputada estadual, federal ou não, daqui a pouco nós vamos debater essa questão, o ouvinte vai participar já já. Dornelas Imóveis, agradeço aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2, informa, ainda restam algumas unidades, o novo lançamento, Residencial Luiz 15, dois quartos com suíte, sala Copa Cozinha, uma e duas vagas de garagem, sacada na sala do quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrinhas, ilumínio, o prédio é semi-partilhado, elevador inox, o Residencial Luiz 15, o novo lançamento, Dornelas Imóveis, na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso, o Pátria próximo ao Cicobi da Rua da Mata, informações e vendas, Dornelas Imóveis, 99975-0403, 99975-0493, você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornelasimóveis.com.br, oito e trinta, intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco, aguarde. Você sabia que o Unipam é a instituição de ensino superior, com mais certificações de qualidade do país? Já é muito, né? Mas não paramos por aí, fomos reconhecidos pelo MEC, com a nota cinco, nota máxima em qualidade, um conceito que só quem oferece a melhor educação, a melhor estrutura, e uma gestão eficiente e moderna, poderia obter. Esse é o Unipam, o melhor que podemos ser, para você se orgulhar de seu diploma. Unipam, nota cinco, nota máxima para você. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Laranja pera, limão tai chi, e melancia pet inteira, um e noventa e sete o quilo. Abacaxi júnior, um e noventa e sete cada. Berinjela e mexerica focã, dois e noventa e sete o quilo. Coxa e sobrecoxa congelada, sete e noventa e nove o quilo. Arroz, iracema, tipo um, cinco quilos, dezoito e noventa e nove. Acem bovino, vinte e sete e noventa e nove o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular, e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Novo moderno, Rua de Norma Ciel 3, na Praça do Mercado. No Cicobi Credicopa, você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos, e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi, em patrimônio líquido, é a quinta maior de Minas Gerais, e está entre as cinquenta maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, a mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Cicobi O serviço funerário Bom Pastor, trabalho sério, íntegro, informa. Faleceu ontem em nossa cidade, a senhora Maria Efigênia Cacheta, residia na avenida Tomás de Aquino. Deixa os filhos Marcos, Radiola, Márcia, Marcelo, Sebastião, Maria de Fátima, deixa ainda Gerros, Noras, Neto e demais familiares. O cerimonial está acontecendo a Bom Pastor Sala 3, na avenida Paracatu, 578, bairro Rosário. As homenagens em despedida acontecem até às dez horas, logo após sairá, para o sepultamento do cemitério Jardim Parque da Esperança. O serviço funerário Bom Pastor, informou o oferecimento da senhora Maria Efigênia Cacheta, residia na avenida Tomás de Aquino. Agora, oito e trinta e três. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Olha, nós temos uma série de atividades do Centro Universitário de Patos de Minas, que vamos divulgando gradativamente aqui no nosso espaço, no Momento Unipan do Debate 98. Eu quero falar, por exemplo, da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica, que será promovida agora em junho, no período de 20 a 23 de junho. No Unipan, trata-se da quinta semana acadêmica do curso de Engenharia Elétrica. O evento contará com palestras e minicursos, e o investimento é de trinta reais apenas. As inscrições estão abertas no site unieventos.unipan.edu.br e a programação do evento está disponível no link próprio que você pode acessar por meio do site unipan.edu.br. As empresas DB, Seta e Redemac Minas são patrocinadoras do evento. E tem também a Semana Acadêmica de Agricultura de Precisão. O curso de Mecânica e Precisão, com ênfase em Agricultura de Precisão, promove de 20 a 23 de junho, também no Unipan, a primeira Semana Acadêmica de Agricultura de Precisão. O evento contará com palestras sobre automação de galpão, automação para a qualidade da produção de leite, georreferenciamento e inovações tecnológicas para o mercado. Além disso, a CEO da Saicor Cibernética, Michele Souza, também ministrará palestra. Ainda sobre esse assunto, eu volto a falar aqui nesse espaço. Você pode aguardar. Além de outros também, do próprio curso de mecânica de precisão, da aprovação em doutorado também, do tutor de EAD e muito mais, porque o Centro Universitário de Patos de Minas não para. Unipan, educação que transforma. 8h35, produtor rural, essa notícia é para você. O Plano Safra 2022 já está disponível no Cicobi, que era de Copa, para produtor familiar. Médiuns e grandes produtores rurais, é melhor para a sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização, industrialização, tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi, que era de Copa, na Praça Desmagador, Frederico 37, que é a Praça da Antiga Rodoviária, e solicite a contratação. O ouvinte vai participar conosco agora aqui do programa 8h35, o povo no rádio, Edivar. Beleza, vou colocar o tigrão no ar aqui, falando em relação... Com o pessoal do debate, principalmente o Edivar, que mostra esse áudio pessoal aí. A palavra do povo não vale nada, vale é o voto. Hora de dar o voto para eles aí, dois mil votos para eles aí, a gente vota para eles aí. Para o povo não falar a verdade, eles não querem dizer para o povo não. Vale é a conversa deles, contra 17 vereadores aí. Aí, esses vereadores que não aceitam o aumento aí, daí feita a base para essas pessoas que estão passando dificuldade aí, e fome, tá jóia? Vamos ver aí. Obrigado, Edivar. É a sugestão. Sugestão do ouvinte. Opinião do ouvinte. É a opinião do ouvinte, sugestão do ouvinte aqui. Mais participações? Olha, então, ele só não vota... Espera, não entendi a pergunta aqui. Em resumo, a pessoa passou a mensagem aqui. Deixa eu tentar interpretar aqui. É questão de marketing político? Será isso, Vitor? A questão desse reajuste dos vereadores aí? Marketing político? Marketing político como... Só o contrário, né? Não, eu não entendi esse, não. A Cristiana está falando que te procurou lá no gabinete no mês de março, já estamos praticamente em junho. Como é que ela chama? A Cristiana, aquela mesma mensagem. Eu sei, o Jack falou tudo, né? Cristiane, pode nos ligar hoje para a gente conversar mais uma vez, tá? Você tem meu telefone, fica tranquilo. Assim que sair da rádio, às nove e cinco minutos, pode me ligar para a gente conversar e eu vou te contar aqui o que está acontecendo com relação às informações que a gente pediu para você. Isso significa que você não abandonou a... De forma alguma. Tem pessoa me perguntando aqui, não colocou o nome, mas qual foi o motivo da sua mãe ter saído do hospital regional, é isso? Ela trabalhava no hospital regional? Minha mãe trabalhou muitos anos. Minha mãe trabalhou, acho que foi 13 anos no hospital regional. Não, na verdade, ela é servidora do Estado, né? E aí ela foi para o regional para ela cumprir uma missão, mas ela é do DR, né? Aí ela teve que sair. A Cleusolina, quero falar para o Vitor que a população toda sabe que para eleger o vereador tem de ter algumas benesses, porque senão não é eleito. Cada um de uma maneira, sei de vereador, segundo ela, que pagava rodadas de cerveja em bar no final de semana, por isso pobres são sem chance de ganhar. O que mais está impressionando a sociedade é arrumar uma pessoa que não tinha diploma trabalhar em projetos da prefeitura, mas um dia a justiça chega. O que Deus é muito justo é a Cleusa Lina. Estou passando mensagem aqui para a gente também, os amigos colocando aqui a sua opinião em relação aos assuntos que estão sendo discutidos. A Lourdes, tudo começou quando o prefeito deu reajuste aos secretários. Por que vocês ficaram calados? A Lourdes está perguntando e depois usaram isso em favor dos vereadores. Gostaria de saber por que os secretários merecem esse aumento também. O Vitor já falou aqui em relação a essa colocação. Tem mais participações? Testemunha na campanha das eleições municipal e vereador. Já em relação à questão da Praça Célvica, não podia deixar de falar. Como é que está a situação? Como é que você está encarando tudo isso, essas denúncias que foram feitas pelo educador físico? Na verdade, tudo que já foi colocado na mídia, já foi colocado, nos apresentado, nós apresentamos também todos os fatos, todos os argumentos. Inclusive, ele já foi arquivado dentro da questão de processo legislativo e eleitoral. Já foi arquivado. Já foi arquivado dentro do Ministério Público. E, normalmente, assim que for intimado com referência à questão da delegacia, nós vamos responder. te surpreendeu essa decisão do Ministério Público ou não? O nível de razoabilidade é isso mesmo, dentro da questão de jurídica, é isso. Oficialmente, você não foi intimado ainda pela Polícia Civil? Nada, sequer do Ministério Público. Não, pela Polícia Civil também não. Se quer do Ministério Público, para vocês terem noção sobre essa circunstância. De nada. Eu não tive nenhuma oportunidade de falar nem no processo do Ministério Público. Você vê que todas as coisas já foram apresentadas e não tem nenhuma... Ah, tá. E nesse intervalo, você chegou a conversar com o Urso também, depois? Com o educador? Isso. Chegou a ter contato com ele depois, não? Não, não. Ele toca a vida dele, eu toco a minha. Criou-se uma inimizade por causa disso, Vitor? Vocês eram amigos? É, eram muçulmãs aí, poxa, eu não vou ter mais contato com a pessoa desse nível, né? Muito bem. Vamos mudar o assunto aqui do programa. Vamos falar sobre eleição. Eu até falei no bloco anterior, na passagem de um bloco para outro, quando fomos para o intervalo. Você será candidato a deputado estadual nas próximas eleições, Vitor? Olha, na realidade, é a construção de um sonho, é a construção de uma história, e eu até convido vocês também a participarem dessa construção, porque vocês já me conhecem, como o Zé Afonso disse, que eu sempre compareço aqui na rádio, quando eu tenho oportunidade, e essa construção, a gente faz ela com várias mãos, com várias cabeças, com pessoas ao redor, para a gente poder fazer aquilo que é o nosso melhor. Como vocês sabem também, eu não deixo de me capacitar, de continuar estudando, principalmente nessa área política, onde eu já tive oportunidade de falar para vocês sobre a aposta que eu venho fazendo lá em São Paulo, que é de liderança pública e de gestão fantástica. E assim, diante de todas essas alternativas e diante das possibilidades do cenário atual para a nossa região, para a nossa parte de Minas, meu nome está à disposição para deputado estadual. Mas aí entra uma outra questão que a gente gostaria de saber. Claro. Você é do mesmo grupo político do prefeito? Oi? Desculpa. Você é do mesmo grupo político do prefeito? Podemos considerar assim? Não. Não? Não. Prefeito, eu conheço ele de acordo, desde a época do Renova BR, onde a gente teve a oportunidade de ser colegas juntos, mas eu não sou do mesmo grupo. Você não é do grupo político dele? Não. Você já procurou ele para conversar sobre essa questão ou não? candidatura à sua candidatura, colocado à disposição, peguei apoio dele e aí? Não, já falei com ele a possibilidade de acontecer a minha candidatura. Falei isso para ele. Mas pediu apoio para ele ou não? Não, vai ter um momento oportuno para a gente sentar na mesa e conversar. E ele sinalizou se a esposa dele vai ser candidata ou não? Também não sei com referência a isso. Porque você está no mundo político, Vitor. Espera aí, você sabe. Há possibilidade. As discussões agora são várias. Essa aí não... Não, você está no meio político conversando com o prefeito, inclusive. Você tem visto tudo isso aí. Você pode falar. Vejo que há possibilidade. Mas a gente precisa falar de outras possibilidades. Pode haver uma dobradinha aí, não? Quem sabe. Aí, ó. Está vendo? Você vai puxando, vai sair indo, ó. Não, tudo conversado. Mas já houve um início de conversa, não? Não, ainda não. Com referência a isso, ainda não. Não? O que você pensa do lançamento de vários candidatos aqui em Patos? Para deputado federal, nós temos aí há bastante tempo sem um candidato a deputado federal, né? Estadual, nós temos um candidato a deputado estadual. O que você pensa com relação a isso? Você não acha que está na hora das lideranças conversarem? Não, um candidato a deputado, não. Nós temos um deputado. Um deputado, um deputado, aliás. Vários candidatos. É um deputado e vários candidatos. O que você acha de uma conversa com os grupos políticos aí para não ter tantos candidatos para dividir os votos aí no final das contas? Nós ficamos aí com um candidato de novo, um deputado só ou nenhum, né? Como federal, por exemplo. Olha, eu acho que seria extremamente oportuno, mas aí demanda sair do ego, diminuir o ego e conversar, sentar na mesa e conversar. Nossa região é muito maior do que uma simples candidatura. Nossa Patos de Minas, nossa região do Alto Paranaíba, do Antigo Triângulo Mineiro, é muito maior do que isso. Então, se sentar numa mesa, eu sou o primeiro a sentar nessa cadeira para conversar. E você pode ter certeza que todos os valores que a gente carrega desde o início do nosso mandato, que é valores de coerência, de ética, de transparência, da gente poder fazer esse trabalho de forma certa, assertiva, muita fiscalização, fiscalização, porque do mesmo modo que a gente vem fazendo fiscalização no executivo aqui, que essa é a nossa maior pauta, as pessoas às vezes perguntam, projetos e tal, a nossa maior pauta é a fiscalização. Várias escolas visitadas, várias creches visitadas, UBSs. Então, assim, aquilo que a gente vem fazendo, os nossos relatórios, as leis que foram feitas, os relatórios da própria Casa Legislativa, que a gente avaliou 20 anos de leis, que são coisas muito interessantes, aquilo que a gente está fazendo agora com referência aos tributos, o que as pessoas pagam? Você já sabe todos os seus tributos que você paga, aonde que vem, para onde que vai? Nós estamos fazendo uma cartilha com referência a isso, vai sair. E eu vou ter o prazer de trazer uma para vocês aqui, viu? Então, com referência a isso, vai ser do mesmo modo o nosso trabalho dentro da Assembleia Legislativa, se caso formos eleitos. Então, o nosso interesse é esse, trabalhar para uma situação muito maior, muito melhor. Sempre se fala aquela situação, nossa, mas e aí? Deputado vai trazer dinheiro, vai trazer dinheiro, vai trazer... É uma oportunidade de trazer, sim, recursos? Claro que é, isso é super positivo. A nossa estrutura do Brasil, ela é o contrário, ela é inversa. A questão, a união, ela é enorme, o Estado, um pouco menor, e os municípios pequenininhos, deveria ser o contrário, deveria ser os municípios enormes, o Estado, razoável, e a união pequenininha, mas é o contrário. A gente deveria repensar essa estrutura, mas só que infelizmente hoje a gente tem que olhar como que a gente está e tentar entrar lá para alterar mudanças significativas, estruturais, reformas administrativas, algo que seja positivo para a nossa sociedade. O Guedes já falou isso, o Guedes já falou isso aí que você está falando, dar poder aos municípios. Sem dúvida. Só que até agora também conseguiu até um certo ponto, né? Zé Afonso, vamos lá. Muito bem, então quer dizer que você já tem experiência de duas candidaturas a vereadora e uma deputada estadual. Então quer dizer que havendo essa conciliação, esse direcionamento dentro do seu partido, que é o Cidadania, por exemplo, você deixa a sua cadeira na Câmara, parte para uma candidatura a deputada estadual. É, o corpo é maior, né? Daquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos e se tudo fluir bem e se realmente for uma construção da nossa cidade, da nossa região, com certeza vai ser algo positivo para todos nós. O seu comentário anterior inclusive já abrangeu uma pergunta que eu faria, que é um balanço pessoal, né? Desses 17 meses de atuação do Legislativo Municipal no todo. Quer dizer, você acha que a Câmara, muita gente critica, diz que essa Câmara não é boa, é muito ruim em relação a outras, etc. Enfim, cada um tem a sua opinião. Na sua, em geral, a Câmara está cumprindo bem o seu papel legislativo? Olha, existem atuações fantásticas ali dentro, fantásticas. E assim, para falar da minha própria, porque eu vim para falar... Não, aliás, eu ia perguntar também sobre a sua posição, né? Porque, por exemplo, você não é um vereador de muitos projetos. Não. Mas você já apresentou projetos. Sim. Inclusive, na questão da revisão do plano diretor, você discutiu muito isso, Sim. Principalmente, você e o vereador Vicente, que tem uma experiência nessa área também. enfim, essa análise é importante. Assim, a nossa atuação é bem interessante, Zé Afonso, porque chega um número até elevado de projetos e o que a gente faz é sentar, avaliar e analisar todos os projetos. Esses projetos são projetos importantes e positivos para a própria população? Se for, nós vamos defender ele com unhas e dentes. O que pode ser melhorado nesses projetos? Podemos fazer algumas emendas que são relevantes, que são algo para melhorar o próprio projeto? Vamos fazer. Então, a gente vai atuar sempre dessa forma, porque são inúmeros, né? Eu tenho que fazer um intervalo. Uma coisa para esclarecer aqui, você está colocando seu nome à disposição ou você já definiu que é pré-candidato? Sim, sou pré-candidato. Ah, ok. Mas quando eu coloco meu nome à disposição, é aquele fator que foi colocado aqui, que eu estou disponível a sentar na mesa. Vamos sentar na mesa para que a gente tome essa decisão de modo uníssono com um som só, vamos fazer isso para a nossa própria região, para a construção. Mas aí é estadual ou federal? Ó, a minha opinião, a minha sugestão é para que eu atue dentro da Assembleia Legislativa de Minas, que é estadual. Muito bem, eu tenho que ir para o intervalo, Mirasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, está com promoção nos pratos de assistência familiar, sem taxa de adesão, mensalidades a partir trinta e seis sessenta e um por família. Lembre-se, fazer um plano funerário, um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense, empatos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baiteva, Arjão de Minas, Serra do Salitre, três oito dois um oito três meia dois ou acesse grupopatense.com.br. Dá tempo ainda, hein? Três oito um oito dezessete noventa e oito, vamos para o intervalo, já já tem mais perguntas, oito e quarenta e nove. Debate noventa e oito retorna daqui a pouco. Aguarde. A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, vinculada à loja maçônica Fênix, realiza pelo segundo ano consecutivo a campanha de arrecadação de fraldas geriátricas M, G e GG, que serão destinadas para o Asilo da Casa das Meninas, Lar de Idosos, Eurípedes Barça Nufo e Lar Vicentino Vila Padre Alaor. A campanha segue até dezessete de junho. Postos de coleta, Rede de Farmácias Nacional, Chibiu Motos e Portaria da Rádio Clube. Você pode ajudar sem sair de casa, pelo delivery nove noventa e um cinquenta e dois zero dois sete nove. É só ligar ou mandar mensagem e os voluntários buscam em sua casa. Se preferir, faça Pix, é o CNPJ da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, zero dois cinco meia um três zero nove zero 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 um oito meia. No Cicobi Crede Copa, você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido, é a quinta maior de Minas Gerais e está entre as cinquenta maiores do Brasil. Cicobi Crede Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. A nova gestão de Patos de Minas completa quinhentos dias de trabalho, superando muitos desafios. Fechamos um ciclo e iniciamos um novo tempo para a nossa cidade. Novo tempo na educação, com a reforma de escolas e creches do município e construção de quatro novos CMEs para nossas crianças. São seiscentas vagas a mais e setenta e cinco milhões em investimentos e vem muito mais por aí, porque a gente sabe que a educação é a base de tudo. Prefeitura de Patos de Minas, novo tempo para uma nova cidade. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar debate noventa e oito. Oito e cinquenta e um da análise boa, vai estar agradecendo aos clientes que adquiriram apartamento do Residencial Grand Prix dois e o novo lançamento do Residencial Luiz Quins, são dois quartos com suíte, sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem, sacada na sala, o quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrinhas, alumínio, prédio, é semi partilhado, elevador inox, o Residencial Luiz Quinza, novo lançamento, Dornelis Imóveis, João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, é próximo ao SICOB da Rua da Mata, informações e vendas, Dornelis Imóveis, nove 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 sete cinco zero quatro zero três, nove 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 sete cinco zero quatro nove três, quer comprar, vender seu imóvel, acesse Dornelis Imóveis, ponto com ponto BR, a gente vai, vamos lá, uma pra cada um agora, hein? Eu quero saber seu posicionamento em relação a esses pré-candidatos ao governo então de Minas Gerais, que estão se colocando aí, o seu partido cidadania já se posicionou em relação a algum deles? Já. E a sua opinião também? Posicionou com referência ao Zema, né? Vai apoiar o atual governador pra reeleição e a meu posicionamento com referência a isso também é o apoio a ele, eh, diante das, eh, candidaturas dos outros, né? Porque é Calil e Carlos Viana. Carlos Viana, eu acho que ele precisa ter mais corpo pra ele entrar nessa candidatura e diante de Zema e Calil, com todo respeito, eu prefiro o nosso atual governador. Vamos lá, Dornos. Bom, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, portanto, eu vou deixar a minha pra passar pra ele aqui, porque ele se identificou, chama-se Saulo do Cristo. O vereador Vitor disse que a demora para responder é porque às vezes não depende dele. No entanto, em março do ano passado, ele esteve em um programa de entrevista na internet e prometeu em no máximo até abril de dois mil e vinte e um apresentar uma reforma legislativa da Câmara e até hoje nada. Ele também disse que não denuncia sem investigar, mas no caso da denúncia contra o ex-prefeito José Ostaque, ele não pensou nisso, foi logo denunciando sobre o denúncia contra o, ele colocou sobre as, José Ostaque, sobre as caminhas, eu não entendi, não sei se faltou. Ah, é uma das compras das camas. Ah, os colchões. É daquelas caminhas. Colchonetes, é. Sim, sim, sim. Tá, ok, com referência à primeira pergunta. A primeira é, até março do ano passado, você esteve em um programa da internet, você prometeu uma solução. Ah, da reforma legislativa. Deve ser daquela pergunta, é da reforma legislativa. É, na realidade a reforma legislativa, inclusive isso aí faz parte até da nossa análise que fizemos das leis, que é super interessante, se o Saulo quiser nos procurar. É o trabalho do seu gabinete. É, é, que se ele quiser nos procurar, eu acho que é válido, porque isso é até interessante, depende até de uma mobilização da própria pessoa, né, do povo, do povo, de chegar e falar assim, ó, eu quero também participar desse assunto, porque uma reforma legislativa, a gente precisa repensar todo o processo legislativo, toda a estruturação da casa legislativa. Implica, por exemplo, o regimento interno. Sim, agora, uma coisa que a gente fez, recente, é uma análise técnica junto ao Senado Federal, a gente conseguiu um acordo de cooperação técnica deles. Isso é super válido, por quê? Porque nós estamos como, é, presidente da comissão de análise do regimento interno da casa. E aí a gente, o que que a gente fez? Falou assim, poxa, nós temos uma capacidade técnica pra atuar nessa área? Eu digo que sim, mas eu falei, vamos pegar também, ganhar mais corpo? Vamos. Aí a gente conseguiu essa cooperação técnica do Senado, do Senado Federal. E a gente conseguiu chancelar isso através do presidente e aí agora vai ter essa cooperação. Assim que tiver essa cooperação, com certeza vai sair. Desculpa aí, não não teve tempo hábil pra isso, ao nosso querido que mandou a pergunta Saulo. Eu tenho uma pergunta pra gente fechar, porque o tempo não vai dar mais, a questão dessa chipagem dos animais. Nós temos muitas reclamações, pessoal dizendo, aí eu tem gente, tem dez cachorros, tem gente, tem cinco, tem seis, tem oito e nós falamos há pouco aqui sobre a situação financeira da população hoje. É difícil, o cara tá custando a dar conta de comprar ali uma ração, aí não me venham dizer, ah, é só não ter cachorro. Não é assim, depois que você tem, você tem que cuidar. É obrigação sua, porque muita gente faz soltar nas ruas, tá aí a situação dos animais nas ruas. O prefeito disse que vai rever essa situação aí, com relação à questão da pessoa ter que pagar uma clínica pra colocar o chip. O que que você pensa sobre isso, ô Vitor? É uma questão complicada, hein? Ele tem que rever. Tem que rever. Tem que rever. Não é fácil não, hein? A pessoa tem que tirar do bolso, não é só quem tem, quem tá no carro de único, não, a maioria tá na dificuldade também. Sim, 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 tem muitas pessoas que não estão cadastradas, infelizmente. Então, assim, de acordo com a avaliação, parece que são mais cinquenta, o prefeito fez uma live ontem, né? De acordo com com o prefeito, ele falou que são mais cinquenta mil cães aqui na cidade de Patos de Minas. Então, são mais cinquenta mil cães, imagina, poxa, um valor expressivo. E parece também que o estado só repassou três mil chips. Isso. Aí tem que ver quanto que o município vai comprar também pra poder fazer essa doação e outra. Ele falou que tem clínicas aí que tão cobrando trinta e cinco reais. Se tiver cobrando trinta e cinco reais, acho acessível trinta. Trinta reais é acessível pra fazer pra fazer uma chipagem no cachorro, pra colocar uma identificação no animal, né? No pet, no gatinho, poxa, acho super acessível. Agora, chegar e cento e cinquenta reais, não, não dá. Agora a multa é pesada, hein? E multa ainda. A multa é trezentos e cinquenta e tantos e depois dobra. Não, isso não dá, tem que ser revisto. Tem que passar na Câmara também, não, pra rever isso aí, não pode ser debatido lá, se cobrar isso dele? É, ele fez por decreto, na verdade é uma regulamentação, né? Teve, ele até postou ontem que teve um, é um, na verdade o Ministério Público pediu pra que eles fizessem, isso aí é uma regulamentação de uma lei municipal e uma lei estadual. Inclusive, olha só que interessante, essa lei foi aprovada no Estado, então olha aí nossos deputados estaduais, estão aprovando lei aí pra chegar pro município, município regulamentar e poxa. É, o município tem que se virar agora. É. Pois aí é hora dos vereadores se unirem, né, Zé Afonso? Sim, atuar isso. Pra poder brigar em favor do povo. Já não dá mais tempo, não, não dá mais tempo, Zé, obrigado. Mesmo aquilo que não tem que passar pela Câmara, é importante o posicionamento dos vereadores, né? Porque, na verdade, eles estão ali, quer dizer, uma voz mais uníssono e isso pode. Sim, sim. Favorecer. Vamos embora. Você falava aí da questão dos projetos, tem que analisar, tal, com mais cuidado, etc e tal, mas muito projeto chega em cima da hora, então essa é uma questão que vocês precisam analisar também. Ô, Vitor. Com relação ao Executivo. Não dá mais tempo, quero agradecer a sua presença aqui no programa e nós vamos depois precisar falar mais, né, Zé, porque ele é pré-candidato, aí já como candidato. Aí ele vai votar como pré-candidato. Nós vamos agendar lá na frente como candidato. Obrigado pela presença aqui. Obrigado vocês, um prazer estar junto, assim, se a gente pudesse ter mais uma horinha aqui, a gente trocava mais uma ideia, viu? Mas assim, estamos à disposição, nosso gabinete tá à disposição, se quiser meu telefone tá aí, tem meu telefone também lá através do site da Câmara, fiquem à vontade e assim, vamos atuar pra nossa melhoria da nossa parte de Minas e região. Obrigado. Zé Afonso, até amanhã. Valeu, Vitor, muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, amanhã a gente volta com o debate noventa e oito. Oi, Vitor, agradece a turma aí. Beleza, é, a todas as pessoas que participaram também conosco, através do nosso WhatsApp, três oito oito, dezessete, noventa e oito, bom dia. Agradecendo sua audiência, em nome do SICOB e Ceredicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelis Imóveis, compra, venda, construções, acesse dornelisimóveis.com.br, Minasaf Brasil, empresa do Grupo Atenso, três oito dois três oito três meia dois, ou acesse grupo Atenso.